Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais uma aulinha. Nossa aula é de língua portuguesa. Então, vamos pegar o nosso material e vamos aos estudos. Pegue o seu livro integrado, abra aí na página 93 e nós vamos estudar até a página 96. E nós vamos aí fazer o estudo do texto. E o nosso texto hoje é sobre Eva Furnari, certo? Então, Eva Furnari, nós vamos saber um pouquinho sobre ela, certo? E o nosso texto hoje é uma biografia, certo? E a biografia que nós vamos conhecer hoje é sobre a Eva. Então, vamos lá conhecer um pouco, né? Então, Eva Furnari, ela nasceu em Roma, na Itália, em 1948. Autora de histórias infantis, ilustradora, professora, arquiteta. Vive no Brasil desde os dois anos de idade, após a família radicar-se em São Paulo. Radicar-se quer dizer firmar-se, né? Em São Paulo, em 1950, desde criança, é atraída pelas imagens e pelas pinturas. Fruto dessa afinidade é de sua formação. Seus desenhos são apresentados pela primeira vez em 1971, em uma mostra individual na Associação Amigos do Museu de Arte Moderna. Forma-se em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, certo? E segue participando de diversas exposições de desenhos e pinturas. Participa da idealização da montagem do ateliê permanente do Museu Lagar Segal, onde trabalha desde 1976 a 1979. Estreia um livro em 1980 com a coleção Peixe Vivo, narrativas visuais para crianças não alfabetizadas. Nessa mesma época, inicia colaboração como ilustradora para diversas publicações, entre elas o jornal Folha de São Paulo, em cujo suplemento infantil publica as histórias da personagem Bruxinha. Esse texto foi extraído da fonte Itaú Cultura, que está disponível aí num site, né? Bem aí abaixo, bem embaixo do texto está aí, né? O dia, o acesso, quando a pessoa que estreia o texto acessou em dia 4 de junho de 2018. Bom, esse texto que nós acabamos de ler é uma biografia. Mas o que é uma biografia? Vamos lá. Bom, biografia é o relato da vida de uma pessoa ou personagem. Ela pode ser oral, escrita ou visual. No texto que acabamos de ler, houve um relato da história, da fase da vida de Eva Furnari, certo? Contou o que ela é, aonde ela estudou, o que ela gosta de fazer aí, da onde ela era, ou seja, aonde ela nasceu. Então, biografia aí é um relato, né? É uma história que outra pessoa que conta a respeito de um indivíduo, né? Conta de uma outra pessoa. Então, a biografia, né? É o relato da vida de uma pessoa ou de um personagem. E ela pode ser oral. Como assim? Eu posso apenas contar, né? Posso aí escolher uma pessoa e vou fazer aí uma biografia. Por exemplo, posso fazer a biografia da minha mãe. Vou dizer que a minha mãe aí, ela é uma mulher maravilhosa, né? Ela nasceu em determinado estado. E aí eu vou contando a história de vida da minha mãe. Então, essa aí é a forma oral, porque eu estou contando, né? E tem a parte escrita, que um exemplo aí é a Eva Furnari, né? Alguém escreveu sobre essa mulher, sobre a história de vida dela, sobre as fases da vida dela, certo? E tem a visual. Qual é a visual? A visual é aquela que, por exemplo, alguém monta aí uma peça de teatro para contar determinada história. A visual, ela era muito utilizada num tempo bem antigo, né? Onde as pessoas montavam aí teatros para contar a história, por exemplo, dos imperadores, né? Rainhas. Ainda se usa, né? Nos dias atuais também. Mas o mais comum mesmo é a forma escrita, certo? Então, biografia é o relato da vida de uma pessoa, né? Ou de um personagem. Ela pode ser oral, pode ser escrita. E ela é contada por outra pessoa, certo? E nós temos também aí a autobiografia. A autobiografia é o relato da vida de uma pessoa ou personagem. Mas a autobiografia, ela é contada pela própria pessoa, certo? Não é outra pessoa que conta. A biografia é outra pessoa que conta, né? E a autobiografia, ela é contada pela própria pessoa, certo? No caso, você. Se eu disser, ah, faça uma autobiografia. E você vai contar, vai falar aí algo de você mesmo. Como vai falar suas características, onde você nasceu, o que você gosta de fazer, certo? Então, isso é uma autobiografia. E agora nós vamos para o estudo da língua, né? Lembrando que há uma análise do texto. Nós temos uma atividadezinha, né? Para ser respondida. A gente vai ler todo o texto. E vai responder lá algumas questões que nós temos aí na página 93 e 94, né? E também na página 95. Aqui, essa atividade se refere ao texto que nós lemos. E aí nós vamos para o estudo da língua. E nós vamos falar sobre adjetivos. Olha lá. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Concordando com ele em gênero. Ou seja, o que é gênero no masculino ou no feminino. E em número, em singular e plural. Ai, professora, como assim? É a palavra que caracteriza o substantivo. Exemplo. A menina, quem é aí o substantivo? É a menina. É de quem eu estou falando. A menina. É bonita. Bom, bonita é a característica dessa menina. Ela é uma menina bonita. Bom, bonita é o adjetivo. É a característica dela. Outro exemplo. O sorvete é muito gostoso. O sorvete, ele é quem? Ele é o substantivo. E ele é o quê? Ele é gostoso. Certo? E gostoso é o adjetivo. E aí, a gente pode falar vários exemplos. O aluno é estudioso. O aluno é quem? É o substantivo. E estudioso? É o adjetivo. Olha, no nosso primeiro exemplo. A menina é bonita. Essa menina. A palavra menina. É masculina ou é feminina? Qual é o gênero? Ela é o quê? Feminina. No segundo exemplo. O sorvete. Masculino ou feminino? Masculino. Certo? E a professora singular e plural? Bom, se o primeiro exemplo. As meninas. Estaria no plural. Mas essa aí é a menina. Então, é uma menina e ela está no singular. Eu não coloquei aí a frase. Os sorvetes. Né? É o sorvete. Então, ele está no singular. Certo? Então, olha lá. Simples, facinho. Nesse conteúdo. O que é adjetivo? É a palavra que caracteriza o substantivo. Exemplo. A menina é bonita. O menino é estudioso. O sorvete é gostoso. Certo? O sorvete é o substantivo. E gostoso é o adjetivo. Muito bem. Então, o nosso assuntos foram esses, né? Bem rapidinho, bem facinho. E nós temos uma atividade para ser resolvida na página 96 sobre adjetivo. Né? Então, você vai lá, você vai ler e vai responder as questõezinhas sobre adjetivo. Certo? Bom, essa foi a nossa linha de hoje. Desejo para vocês um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.